Anota essa frase, mas o negócio que deixou todo mundo curioso foi porque, beleza, separou, teve comunicado e tudo mais, agora tem muitos seguidores do Carlinhos que está especulando nisso porque ele postou uma declaração agorinha para o ex-marido. E aí? Saudade que chama. Menos de 24 horas. E um copinho de chá. Pois é. E um copinho de chá. É aquele negócio, às vezes as coisas já não estão indo bem, né? E aí alguém tenta... Voltar. Não, vamos fazer isso dar certo. Vamos. E aí já vai logo no textão, né? Logo na declaração, já vai logo na impulsividade ali para tentar reacender a chama que se apagou na irmandade. Padrão Jojo Toddynho, então. É. Acabou e volta. Diferente. Não, não fala no tratamento, na rapidez de voltar. Na rapidez, é, na rapidez. Aí, no caso, é a rapidez de separar, né? Sim. Porque estava tudo bem num dia e no outro não estava mais. Eita, lastreira. Enfim. Vamos ver a declaração. Mas ele gravou até um vídeo, né? Falando disso. É. Aí é com vídeo. É com vídeo. Aí tem aquela música. Bem fofinha. Não, não sei se tem a música. Eu canto. I'll die every day. Wait. Quando é o vídeo? I'll die lindon't be ok. Ai! E eu que sou t*** do meu marido, vocês acreditam? Fico só de olhinho nas pernas. Vou mentir. 13 anos de casado. Mas parece que foi ontem. As pernas boas, suculenta. Eu não sei se tem a música. É um prazer não. E moeiro. Qual era o nome? Ah, tá bom. Eu não sei se tem a música. 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 Preto, você tá indo sem barba, viu? Vem, depois de dois anos. Eu queria a barba. Tem que ser capa de vez em quando. Gostou. Gostei. Já sei. Foi muita exposição. Foi muita exposição. Eu achei lindas as pernas. Foi um merchan de colchão? Merchan de colchão mole. Não. Colchão duro, né? Gente, ele ficou um menino sem barba. Ficou lindo. Ficou muito mais. Ganta ficou ótima. E vai arrumar a namorada rapidinho. Rapidinho. Não entendi. Eu também não. Alguém que tá perto de separar ainda faz um merchan antes. Fala, ó, merchan de maravilhoso. Pois é. Será que ele tá ajeitando já o caminho? Já tá ajeitando. Ou foi pego de surpresa, né? Porque assim, eu senti que a cara não tava muito respondendo, assim, a altura, né? A cara de... Você tá lá babando de falar do outro e o outro tá aqui. Gostou, é? Quando que eu vou falar pra ele? Quando que eu vou falar pra ele? Entendi. Quando que eu vou falar pra ele? É. Ai, agora... Ah, não, mas foi antes. Foi um dia antes. Não. Foi um dia antes de separar. Ah, não, gente. Tô confundindo a cabeça tudo. Foi um dia antes de separar. Tirou a barba. Gostou? Foi pra outra, hein? Eu tava preocupado, então. Falei, gente, como é que eu vou falar quando chegar lá em casa? Nossa. Agora não dá pra falar assim, mas quando chegar lá em casa vou ter que conversar, porque ele tá achando que tá tudo bem e não tá tudo. Ele tá ali no WhatsApp com o assessor e eu falei, gente, o Carlinhos tá me elogiando demais aqui. O que é que eu faço agora pra despistar esse homem? Assim, eu senti ele um pouco constrangido, assim. Ele tá respondendo com educação e tal, mas não me pareceu eufórico com a investida não. Por que não parar? É tipo uma investida, uma cantada, embora eles estivessem juntos há 13 anos, parecendo uma cantada, assim, né? Demais da conta. Eu tô chocada com tudo que esse homem é lindo. Tô passando mal. Minha pana. Calma, que tá... Não tem nada pra parar aqui. Ai! Nossa senhora! Ó, mas a gente abriu também os comentários. É, povo! Comenta, comenta! Perguntamos na nossa rede social sobre o que as pessoas estão achando dessas separações do mundo dos famosos. Bora dar voz pra quem acompanha o programa. Maria Milza! Normal, esse povo troca de parceiros igual a roupa. Ô, Maria Milza, não é assim também não, Maria Milza. Não é assim não, Maria Milza. Mas às vezes põe a roupa rasgada de volta, né? É verdade. Leonardo Pagani. Que maravilha! Nossa! Certo, esse eu achei pesado, gente. Ai, Leonardo! É, é. E eu não sei nem de quem que ele tá falando, porque a gente falou de duas separações aqui, né? Eu só não sei porque que coloca o nome de God no meio desses negócios, tá? Preguiço! Próximo! Vai! Vai, vamos! Vamos ver! A Nilce Hamilton. Ah, Nilce, eu também fiquei triste. É, separação é legal mesmo, gente. Eu fiquei triste, mas eu ri bastante, então... Ó, essa é a Fanny Lúcia. O resto do nome... Byerstoff. Ó, que lindo o nome. Que isso, hein? Vida segue, amizade continua, tá ótimo. Sejam felizes. Ciclo da vida. Nossa! Novos amores virão. Assim, se deixarem, né? Porque do jeito que eles já estão planejando reencontrar ali na frente, que é complicado pra quem quer chegar, né? Tem mais? Tem não. Tem não. Mande o seu palpite, gente. Fique acompanhando a nossa rede social no ar, o Rouba a Hora da Venenosa Minas. Muitas expectativas ainda pra esses casais que se romperam. Como te chama mesmo? O ex-marido do Carlinhos? Lucas! Pode botar na minha lista de homens bonitos aí. Pode pôr. Anota aí pra ela. Quebra o gai. Quebra o gai.